RS Music Divulgações, as melhores tocam aqui! A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas monges Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marco de gostada te ensinou Quando você pensou, acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa o filho sobrar E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que você fez E desde você é o resumo E os dias do mundo Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa o filho sobrar E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que você fez E nos teus dias mais difíceis E hoje você é o resumo É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda De tudo ele cuida E deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura E deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda De tudo ele cuida Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão durar Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será Que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Glória 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 Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar a alegria Dará lugar a alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história As vezes parece ser tão durar Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Glória Glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar a alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a benção vai chegar Somente ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar Que a benção vai chegar Somente ele poderá falar Somente ele vai dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a tua história Somente ele vai dizer o dia e a hora Somente ele vai dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que já terminou Que já terminou Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afimou Se equivocou Eu vou mostrar pra mim E as evidências gritam Eu vou mostrar pra mim Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí E vai voltar a viver 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.